Duas coisas importantes, eu acho que eu cobro muito o meu aluno em relação a isso, né? Eu falo muito isso em aula, em palestra, toda vez que eu dou palestra ou dou aula, eu falo isso, não existe causa ganho, é claro que a gente sabe que um processo a gente tem uma chance maior, outro menor, mas deixar claro a causa ganha que não existe, deixar claro que a gente não sabe o tempo, eu vou presumir que o processo dure um ano a dois anos, é a média, pelo que eu tenho aqui no escritório, pelo fato da senhora ter prioridade processual, por causa da idade, né? Então eu presumo que seja isso, tem os campeão que saem um ano, fora de Osasco, Porto Alegre já tive, São Paulo vários, tem muitos campeão que saem menos de um ano, graças a Deus que continuem assim, mas tem os campeão que saem um ano e meio, dois anos, então depende muito, e não é da gente advogada, muitas vezes é do juiz, juiz, às vezes o juiz morre, fica doente, o juiz, a juíza, tem troca de juiz, aí atrasa, né? E o processo de os campeão pode atrasar quando alguém se habilita, apresenta defesa, ou ainda pode atrasar quando enrosca na citação dos confrontantes, mas se nada disso acontecer, tem tudo para durar um ano, dois anos, né? Mas o meu aí, com o senhor, está dando tudo certo, tá? Tá, tá sim, eu até olhei ele agora há pouco, tá indo super bem, o juiz deu o despacho saneador, né? Ou seja, na verdade vai para a citação, né? Então, foi recebido e agora vai começar a ordem citatória, que é a parte mais chatinha, depois é mais rápido, depois o juiz já marca a perícia, vai um perito aí, a senhora vai, se Deus quiser, vai receber o perito aí, e o perito vai fazer a planta, é o menor descritivo, depois disso o juiz vai julgar, né? O juiz vai julgar, mas tem tudo para dar certo sim, eu acho que está bem feito, está robusto, tem muitas provas, então tem tudo para dar certo, se ela está com uma tosse aí, tem que cuidar, eu também estou, eu estou chupando essa pastilha aqui, a médica que eu nem estou, né? Mano, ela chama, alívio rápido da dor de garganta, estrepócelis, mel e limão, é anti-inflamatório, mas analgésico, eu estou tomando, tomando não, chupando, não é tomando, vai tomar a pastilha, vai dar dor de barriga. Porque é assim, principalmente à noite, né, doutor? É ruim, a minha dor de garganta é porque eu acabo falando o dia todo, atendendo os clientes, orientando o jurídico, e à noite eu dou aula todo dia, né? Então minha avó normalmente tem dor de garganta, não tem jeito. Com certeza. Mas compra, compra essa pastilha assim, viu? Essa ou qualquer outra, porque a pastilha alivia, né? E tem umas pastilhas que tem um preço bom, então tem que chupar, inclusive eu vou chupar uma agora, peço licença aqui. Então, agora, doutor, deixa eu fazer uma pergunta por sua aqui, isso está me deixando assim, extremamente enlouquecido. Imagina, a senhora fala super bem, quando a senhora tiver dúvida, alguma coisa, pode ligar aqui no escritório, pode ligar pro WhatsApp, pode ligar no fixo, pode mandar mensagem no WhatsApp, viu? A senhora sempre vai ser atendida com muito carinho, muito respeito, tá bom? Tá bom. Ó, eu peguei e falei assim, eu não aceito, do jeito que você está falando, que eu perdi a minha parte da herança, que o meu irmão pegou meu lote, por quê? Eu vi o senhor falando que a usucapião, que a pessoa pega o lote dos outros, mas aí a pessoa tem que devolver, não é isso? É, tem várias situações de usucapião, né? As pessoas fazem usucapião, às vezes, pra unificar uma área, transformar duas matrículas em uma só. As pessoas fazem usucapião pra separar uma área que ela tem a posse de uma área maior, uma matrícula mãe. Ou seja, é muito comum fazer usucapião de uma grande área pra separar um pedacinho, né? Então, eu tenho uma área grande aqui, eu faço usucapião só pra separar um pedacinho. Tanto é que o usucapião, ele serve pra unificar a área, desmembrar matrículas, pra consertar um vício registral. Então, tem imóveis que não tem registro em lugar nenhum. O Brasil é falho, né? Então, a gente faz usucapião pra gerar uma matrícula, que não tem. Depois tem gente na internet falando que todo imóvel tem matrícula. Tem cada figurinha, viu, na internet, tudo picareta, Deus do céu. A verdade é uma só. O usucapião serve pra muitas coisas. Pra unificar, desmembrar, se proteger, se 1, 2, 3, 7, você usa como um guarda-chuva, escudo protetor e regularizar o imóvel, né? Por isso que o usucapião da senhora tem tudo isso. Você vê que ele tem tudo, né? Ele tá bem robusto. Então, agora, esse que o meu irmão fez aí, pegando o meu pedaço, como que dá pra separar ele de mim, pra eu ficar só com essa área de 412 aí, que eu mandei pro senhor, que tá já a minha casa pronta lá? O seu irmão fez usucapião, né? Ele fez, registrou, mas depois que eu mexi com os documentos, entendeu? Entendi. E ele fez na maldade, porque virou o terreno, ficou só 1.800, ficou 4 pra cima, 4 pra baixo. Ele insiste falando que a planta velha, ele já tinha pego toda essa parte e não podia, porque a minha parte virada, o tamanho tem que ser igual. Mas aí, virado, a garagem dele tá dentro da minha, mas eu não tô fazendo questões daí. Eu quero só aonde tá essa metragem, que eu mandei pro senhor, que eu tinha deixado... E me fala uma coisa, como que a senhora ficou sabendo que ele fez isso? O que que ele fez na prática? Ele foi no cartório? Como que foi? Explica melhor isso. Não, na prática foi assim. A planta velha, ele já tinha pego toda essa parte que eu fiz a casa também. E ele falava pra mim que eu tava no lote dele. Eu falei, não estou. Porque todo mundo tem seu pedaço de dinheiro, também tem que ter. Aí meu irmão falou, mas você aceitou virado e você não tinha nem matido o martelo ainda e você continuou fazendo na maldade. E ele correu, registrou depois que eu mexi com os documentos que eu tenho hoje pra fazer no coletivo lá em Minas Gerais, que eu não sei também, porque é um assunto muito doido que não dá pra me entrar nele agora com o senhor. Entendeu? Então eu quero saber, sim, qual é o procedimento que dá pro senhor separar? Ele dormiu. Mesmo que ele registrou dessa forma, porque a pessoa que foi vir lá em Minas falou que não tem uma solução. Eu falei, tem. Tem que conhecer um especialista que ele sabe bem essa parte. Eu falei, é um pessoal. Eu sou bom, não é? É, claro. Eu falo, as pessoas acham que a gente é besta, né? Não é? Então. Aí eu falei, peraí, pra chegar em São Paulo, eu vou falar com o meu advogado. Eu quero falar pra vocês. Eu falei, também não vou dar dica pra ele. Vou deixar ele no vácuo e não quero mais. E a senhora, quando vier a São Paulo, vem aqui, vem tomar café comigo e eu vou ficar feliz, viu? Vem sim, vem conhecer o escritório aqui. Porque as pessoas ficam pensando que a gente é neia burra. Mas é. Mas eu falo, mas é todo mundo assim, viu? As pessoas acham que a gente é besta, inclusive família, né? Acham que é. Ah, vou pedir dinheiro emprestado, vai aceitar, não pode falar não. Então, esses dias eu fui na dentista e aí eu escutei a moça da recepção falando, pai, eu não vou refinanciar o carro. Não vou, pai. Porque eu já financiei o carro, o senhor não pagou direito, alguma coisa assim. E aí parece que ele falou, então tá bom, você não faz nada pra me ajudar. Aí ela desabafou com a dentista, né? Ah, eu não quero mais dor de cabeça. Meu pai paga sempre atrasado. Então, as pessoas acham que a gente é besta, que não pode falar não, né? Não é. Mas qual que é a situação aí, doutor? O que é que dá pra fazer? Nesse caso, ele fez o que no cartório? Existe o uso campeão extrajudicial, que é feito no cartório. Mas é muito difícil você fazer quando tem litígio, quando tem questões polêmicas. Não é o comum, não é o correto. O cartório não faz normalmente. E aí precisa fazer a notificação dos confrontantes. O que você acha que ele fez? O que a senhora acha que ele fez? Não, que é assim, ó. A pessoa desarquivou lá o uso campeão dele, falou que a lei ficou do lado dele. Porque ele já registrou e que eu não reivindiquei na época. Eu falei, se eu reivindiquei ou não, mas a herança, todo mundo tem que ser um pedaço. Ele não tem que tomar o meu. Claro. Não, eu tô aqui com a certidão de cartório lá de Minas Gerais de Lavras, que esse advogado tava pro ele lá e pegou. E a área do uso campeão. Até eu mandei pro senhor. Deu pro senhor pegar aí? Tá, eu tô olhando aqui. Tá aqui sim. Então, são esses documentos-chave. E esse, e esse que eu fiz a doação, eu fiz a doação já pra ele não brigar comigo, que eu falei, eu fico só com esse pedacinho menor e vou deixar pro seu filho. Mesmo assim, ele brigou comigo, falou que ia me bater. Nossa, é? É, o negócio foi muito fino. Aí agora me aborreci. Mas você vê que se ele te agredir a senhora, a senhora vai na delegacia, viu? Vai na delegacia do idoso. E outra coisa, se ele ameaçar a senhora, faz um boletim de ocorrência. Se ele ameaçou, já ameaçou, né? Faz um boletim de ocorrência. O que é que é isso? Bater? Bater uma ova. Bate na senhora, é que eu que vou na delegacia lá. Exato. Então, doutor, e esse rapaz... Ele é o que da senhora? Ele é irmão? Ele é irmão, Cassino. Que figurinha, hein? Agressivo ele. Machão, né? Machão com a irmã, né? Talvez ele se machão com o homem, né? Né? Então, foi o que eu falei. E aí, doutor? Esse advogado falou, ah, mas tem que aceitar o jeito que está agora, porque a senhora me indicou. Eu falei, não, eu aceito e acabou. Falei para ele, eu vou mostrar para o senhor se eu consigo ou não, que tem a solução. Pois tem um especialista lá em São Paulo, que está vendo o meu de São Paulo, meu uso campeão, pegando a terra dos outros, mas tem que devolver. Ah, ele conseguiu fazer o que lá no cartório? O que ele fez? Ele conseguiu registrar o que? Esse uso campeão dele, ué. Porque essa área que o senhor está vendo aí, e depois essa certidão aí que eu mandei para o senhor, ele pegou essa área toda aí, que no caso, ele pegou a minha parte, mas ele não quer aceitar que tem que devolver, entendeu? Entendi. Ele não quer aceitar. E ele quer o que? Ele quer, na prática, ele quer o que? Que a senhora saia daí? Quer que saia, brigou comigo, falou que não quer a casa lá. Isso é um absurdo que o advogado falou para mim. A senhora tem que indenizar ele. A senhora tem que indenizar ele, se ele quiser. A senhora sai da casa e ele indeniza, né? Legal, né? Ele apaga o café ainda, né? Então, a casa prontinha, o senhor precisa ver que casa que eu fiz. Eu morro, doutor, e meu marido pedreiro, que nasceu na casa, demorei... Sabe o que a senhora tem que fazer? Eu vou ser sincero com a senhora. A senhora fez muito bem, a senhora foi inteligente, fez o uso campeão. O uso campeão tem alguns detalhes cruciais na elaboração da peça. É muito advogado, muito mal orientado, ele vai copiar na internet, né? O uso campeão não pode ser copia e cola. O advogado advogado que copia e cola na internet, ele está cometendo um crime contra o cliente, contra ele mesmo, porque o uso campeão é muito específico, é muito sério. A senhora, já que a senhora está sofrendo ameaça, então eu faria o quê? A senhora já fez o uso campeão, legal. Mas a senhora está sofrendo ameaça, então eu faria o quê? Eu faria um boletim de ocorrência na delegacia do idoso, porque vai atender melhor a senhora. Eu sei que é irmão, é parente, mas ele ameaçou bater na senhora. Então eu teria que fazer um boletim de ocorrência na delegacia do idoso de ameaça. Ele ameaçou a senhora. Depois disso, aí o ideal é a senhora fazer o quê? Um interdito proibitório. É uma ação. Ação judicial de interdito proibitório. Qual que é o objetivo dessa ação judicial de interdito proibitório? É proteger a tua posse, pra ninguém tirar daí, entendeu? Eu sei, doutor, mas assim, eu quero, de direito, essa metragem aí que tá nesse documento de doação que eu mostrei pro senhor. Minha casa tá aí. Eu só não tirei foto. Mas o uso campeão, o uso campeão é pra isso, né? O uso campeão é justamente pra isso. Pra poder regularizar o imóvel. Mas eu não fiz. Eu não fiz. É ele que fez. Esse uso campeão é dele. Eu não tenho. Mas a senhora tem uma ação em andamento, né, uso campeão? Aqui no escritório? Eu tenho com o senhor, mas é do meu apartamento aqui de São Caetano. Ah, tá. Não é desse imóvel. Esse imóvel é outro. Não, mãe. Então, esse meu que o senhor tá mexendo pra mim é aqui em São Paulo. Ah, entendi. Agora que eu entendi. Então, esse imóvel que a senhora tá falando é outro, né? Eu achei que era o mesmo. Não. Por isso que a menina falou pra mim. Já tem que marcar uma outra consulta. Entendi. E me fala uma coisa. Esse imóvel que a senhora tá falando, não do uso campeão, não do São Caetano, mas esse daí, esse imóvel que a senhora tá falando, esse aí a senhora mora nele? Eu fiz pra mim ficar temporada em Minas Gerais. Ah, e a senhora fez pra passear, né? Isso. Porque o pedaço da terra, cada um tem o seu. Eu fui a única que fiz a casa. Incomodou ele. E aí ele registrou toda a área e disse que só a minha casa que tá ali e ele não quer a casa lá. É que figurinha é isso? Entendi. Entendi. Ela falou, como se eu tirar a... Eu não quero que mexa em nada. Senão tinha que derrubar. Só essa areazinha que tá a minha casa com essa metragem. Qual é o procedimento que tem que ser feito pra mexer no documento dele, pra ele saber que ele não é assim que a banda toca, roubando os outros. Me fala uma coisa. Quanto tempo a senhora tá aí nesse imóvel? Não. Está na maneira de dizer, né? A senhora frequenta esse imóvel. Passeia. Não, assim, ó. Primeiro, te chamar pro senhor. Em 2002, a gente começou o trabalho de levantar ela. Em 2002. Em 2002. Fiz o muro, tudo. E aí, agora a casa já tá pronta. Quando dá que a gente vai? Por conta que deu esse problema do meu sobrinho. O que aconteceu? Que eu pedi pro senhor ver essa ação dos campeões pra mim daqui de São Paulo. E a senhora vai muito pra passear aí? Lá eu vou pouco. Porque a gente tá fazendo a casa. Faltava agora só piso. Meu esposo lejo no banheiro e na área de serviço. Mas a casa ficou muito boa e ele não quer aceitar. E aí eu tô ficando desgostosa. Porque ele vai querer me humilhar de novo. Porque ele falou até de me bater. Então eu falei. Eu quero ver que o senhor possa me informar como é que tem que ser feito. E eu depois vendo e deixo também o filho dele sem nada. E me fala uma coisa. A senhora, eu sei que é uma casa pra passear. Mas a senhora quando vai, dorme na casa. A senhora tá na casa nesse momento ou não? Não, eu tô aqui em São Paulo. E quando a senhora vai na casa, vai a senhora e vai o marido também? Só, só nós dois. E essa briga que ele deu, meu marido falou, nega, eu não vou entrar no meio. Porque é herança e ele é seu irmão, eu não vou entrar no meio. Mas ele acabou comigo. Chamou de velha fofoqueira. Falei, fofoqueira é todo mundo. Só mulher e eu. A outra, minha cunhada, irmã do meu irmão. Sabe, 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 eu tô até doente. Fiquei mais doente por causa disso, doutor. Foi muito difícil. Qual a reação que eu acho que tem? Nesse caso, a orientação é a mesma. O ideal é a senhora fazer o quê? Primeiro que ele ameaçou a senhora. Pode ser irmão, pode ser pai, pode ser primo. Ele ameaçou. Ela já bateu na senhora. Falou isso. Então, quando existe ameaça, tem que fazer boletim de ocorrência. A senhora, pela idade que a senhora tem, vai na delegacia do idoso. E faz o boletim de ocorrência. E representa. Ele vai ser convidado a prestar esclarecimentos. Ele ameaçou a senhora. É crime de ameaça, né? Tem que fazer. Eu sei que às vezes a gente não gosta, ainda mais contra parente, irmão. Mas esse caso é muito sério. Vai que ele agride a senhora. Já ameaçou. O próximo passo é bater, né? Então, precisa fazer. A senhora vai conseguir fazer isso na delegacia do local. Ele ameaçou a senhora por telefone ou foi olho no olho? Não, foi na cara mesmo, assim. Nós dois. Um juntinho com o outro, assim, sabe? Sei, presencial, né? É. O ideal, primeiro ponto. A senhora fazer, sim. Fazer o boletim de ocorrência. Ameaça é um negócio sério. Pela idade da senhora, o ideal é fazer na delegação de idoso. Porque eles atendem melhor, eles dão atenção melhor. Então, seria interessante. Depois, o que eu orientaria a senhora a fazer? Depois, o mais rápido possível, né? Fazer o uso campeão. Porque como que a senhora construiu uma casa lá, gastou muito, está gastando muito, mas a senhora precisa ter uma proteção, né? Então, teria que fazer o uso campeão. Por quê? Se amanhã, depois, ele fizer alguma coisa, primeiro, a senhora, a ideia é regularizar, não perder o imóvel. E, segundo, né? Se ele fizer alguma coisa, tentar tirar a senhora à força, através de uma ação, a senhora tem direito à indenização, né? Das benfeitorias feitas. Agora, se a senhora ficar do jeito que está, a senhora está vulnerável, né? O que é vulnerável? A senhora está fraca na relação, é perigoso, né? Entendi. E aí, terceiro, se ele começar a aparecer na porta, se ele começar a ofender, aí a senhora teria uma outra opção. E qual seria essa opção? Além do boletim de ocorrência, que é outra coisa, é crime, mas a senhora teria a opção também de fazer uma ação que chama ação de interdito proibitório. O que é a ação de interdito proibitório? É uma ação preventiva. Preventiva porque a senhora está sendo esbulhada na posse, entendeu? Quando a gente corre risco de perder a posse, de parte ou de tudo, esbulho e turbação, que são os termos jurídicos utilizados, né? Esbulho e turbação é o quê? Incômodo. Ameaça. Quando a gente tem uma situação real que podemos perder a posse ou parte dela, nós podemos fazer uma ação preventiva. Eu sei que tudo custa dinheiro, tudo é complicado, mas se a senhora tivesse condições, eu orientaria a fazer as três coisas. Boletim de ocorrência, crime de ameaça à delegacia do idoso. Ele falou em bater na senhora, se a senhora não saiu do imóvel, né? Dois, fazer os campeões para regularizar e para se proteger, em relação ao imóvel, à propriedade. Então, regulariza e se defende. E três, o interdito proibitório. Porque o juiz pode dar uma liminar e falar, não, ela não pode mais sofrer esbulho e turbação. Como a senhora tem idade, não é difícil a senhora conseguir isso. Tem idade, tem posse, investiu, né? Doutor, então, assim, eu quis até marcar essa construção, mas por quê? Eu estou disposta agora a gastar, porque eu quero uma coisa igual o senhor na aula explica. Eu quero ficar respaldada e ele saber desse tipo de coisa. Porque pessoa recém-formada, igual lá de Minas, ele fica com receio mesmo que até sabe das coisas e não quer fazer. para ficar bem com a vida lá, todo mundo na cidade pequena, entendeu? Entendi. Então, eu não gostei da situação. Por isso que eu estou te perguntando. Como que seria igual o senhor pegou a minha causa? Tudo bem, eu sei que o senhor não consegue pegar essa minha causa no valor mais baixo, não. Consegue? Eu ajudo a senhora assim, né? Eu falo que eu não deixo de cobrar, porque não tem como, né? Não posso fazer isso porque a gente tem um custo muito alto. Mas eu ajudo. Eu ajudo parcelando, eu ajudo cobrando um valor menor. Eu sou muito humano. Eu gosto do que eu faço. Eu não faço porque eu preciso. Graças a Deus, não preciso mais, né? Eu não dependo disso. Eu tenho muitos livros escritos. Eu poderia viver dos meus livros. Verdade, das minhas aulas. Mas eu amo advogar. Eu amo ter o escritório, ter minha equipe, a coisa pegando fogo. Eu gosto. Então, eu ajudo. Se a senhora quiser, eu ajudo sim. Com muito carinho, com muito prazer, eu ajudo sim. Então, o que eu queria...